Ai, gente, vocês querem saber o meu cardápio da semana, né? Seus pobrinhos, calma que eu vou contar pra vocês. No domingo, eu como carne de aves ao forno, servida de farináceo, granulado e tubérculos selvagens embebidos em óleo vegetal. É muito chique. Isso é franco, farofa e batata frita. Para. Na segunda, minha semana começa bem mais leve. Uma salada Top Green, grãos em creme e embutidos de origem alemã. Couve com alface, arroz, papo e salsicha. Na terça, me dou o luxo de me refastelar com massa a italiana e grãos em caldo turvo, gratinado com queijo estilo louça. Macarrão com feijão e queijo estilo louça. É queijo prato, né, amor? A gente não é boa mussarela legal ali, hein? Sou muito chique. Eu era líder, sempre fui a líder do bom de tudo. Então, tinha um lema assim, tipo assim, não comemos na merenda. Qual é o nosso lema? Não comemos na merenda, todo mundo. Sanduíche frio? Não comemos sanduíche frio na produção da Multishow. Tá ouvindo o que eu tô falando? Tô falando com você, senhora. Não passamos margarina. Coisa de pobre, pobrinha. A senhora é pobrinha mesmo, né? Isso aqui é manteiga. Tinha uns truques também que era, tipo, todo mundo sentado e falava, gente, eu vou contar até três devagar. Depois todo mundo cruza a perna para ficar igual. Tipo, tinha umas brisas assim, sabe? Mega líder. A sua forma artística já tava nessa expressão. É, é uma forma de se destacar também, gente. Uma atriz, né, meu amor? Forta! Sensacional, velho! Obrigado. E aí eu mentia, né? Tipo assim, as pessoas achavam que eu era rica. Porque eu chegava e falava assim, minha empregada, nossa, fiz uma comida tão gostosa. A partir de agora, eu sou a madame e você é minha empregadinha. Ava! Me sabe! Eu tô madame, não dá ver! E essa aí, tipo, ficou pra história. Eu sempre conto. Tava indo embora, né? Já tinha na saída e tal. E tinha uma casa muito top perto da escola. E aí tava passando uma galera, assim, que tipo, pagava um pau pra mim. E aí eu parei na frente dessa casa e comecei a gritar, e aí eu falei, não, mãe! Mãe! E comecei a gritar, tipo assim, pra galera entender que ali era a minha casa. Tinha vínculo, tinha vínculo. Eu ficava gritando, mãe, cinco horas. Até todo mundo passar, né? Porque pra mim, pra escola, eu tinha que olhar pra um lado, pro outro. Não podia deixar ninguém ver eu saindo da pontinha. Porque a minha pontinha é muito pobríssima, a pontinha. Nessa situação, quando a casa alagou, todo meu meio deu entrevista, contando. E a diretora me odiava. E aí ela foi na sala e olhou assim na minha cara, assim, não foi a tua mãe que ia casar que alagou, que... E aí eu comecei a falar, lógico que não, você é louca. Você tá louca. Tá falando comigo, senhora? Porque eu queria que você não se dirigisse a palavra a mim, porque você não me conhece, tá? Não te dou essas confianças. E você plantou lá no início da nossa conversa, a coisa do Félix ser um amigo imaginário, eu queria explorar um pouco mais isso. Como é que eram suas interações ao longo do dia? Às vezes, antes de você se apropriar totalmente do personagem. Foi muito de pequeno mesmo, assim. Eu me entendo, assim, tipo, falando com o Félix, assim, bem novo mesmo. Era uma coisa que eu ficava no espelho e ficava conversando, mas era uma coisa assim, que eu perguntava pra ele, tipo, será que eu devo ir amanhã pra tal lugar? E aí ele respondia. Era tipo, meio que isso. Respondia mentalmente. E na época, isso, e olha só que louco ainda que eu queriava, porque lá era o espelho, assim, o do meio e os dois do lado, que você abria, assim, sabe, que tem três portinhas? Aham, de banheiro, de banheiro. Uma portinha daqui, uma portinha abre de acima e ficava no meio. Então, quando eu fazia assim com os dois, ficavam três. Nossa.